Teve um treino que ele fez o gol, aí a câmera da Flamengo tava pegando, ele falou, quando eu tô louro, esquece. Quando eu tô louro, esquece. Cara, que ela só surda de um lado e tem um microfone, como é que é? A torcida do Flamengo trata essa skin como a skin máxima do Gabigol. Skin, na verdade, é essa? Não, não, skin é a aparência. É a aparência do cara. Mas assim, é o que ele fala, ah, quando eu tô louro, esquece. Aí, tipo, porque ele tá louro, vai fazer o povo, vai dar a despertamento. Gente, mas eu tô achando boa a música. É boa. Por quê? Porque eu amo a minha cura, que é do MC Cabelinho, que não tá podendo cantar. Mas não pode cantar. Essa não pode, tá? Não tá podendo cantar minha cura. E aí, eu não perdoo o MC Cabelinho por acabar com minha cura, tá? Você acabou com a minha vida e com o meu sofrimento quando eu quero sofrer feliz, tá? Eu vou aqui, ele que resolva a cabela campo. Vou te um beijo no coração. Essa música aí, por exemplo, ela é produzida pelo DJ Zulu e o JF canta com o Lil Gab. Lil Gab. Entendeu? É o DJ Zulu. Eu quero saber de tudo. A festa aconteceu. O direito a forte esquema de segurança. Não sei.